O PT e os partidos da base aliada indicaram os senadores da CPI Mista. São eles José Pimentel, Humberto Costa, Aníbal Diniz, Vanessa Graziotin e Asir Gurgax. A minoria vai com Álvaro Dias, Antônio Carlos Rodrigues, Ataídes Oliveira, Jim, Jaime Campos e Mário Couto. O bloco da maioria apresentou os nomes de Kátia Abreu, Valdir Raup, Vital do Rego, Ciro Nogueira e João Alberto Souza. Amanhã todos os nomes estarão publicados no diário oficial e a partir daí o mais idoso convoca a reunião, elege o presidente, indica o relator e designa um plano de trabalho. O líder do PT, que era contra a CPI Mista, agora diz que o partido está disposto a investigar. Nós vamos estar lá presentes para que a investigação que se faça seja uma investigação séria e não apenas um debate político eleitoral, que é o objetivo da oposição. Mas a oposição reconhece que o calendário apertado deste ano pode atrapalhar os trabalhos da CPI. Nós estamos iniciando há duas semanas da Copa, depois termina a Copa, começa o recesso parlamentar, termina o recesso parlamentar, começa a campanha eleitoral. Isso significa que nós não teremos tempo para investigar antes das eleições. Essa CPI é adiada para depois das eleições ou ela terminará apresentando um resultado pífio e decepcionante.